E olha com o fim do recesso escolar, mais de meio milhão de estudantes voltam às aulas na rede estadual de ensino. Cerca de mil escolas já estão prontas para receber os alunos amanhã. O Oswaldo Sagaz, nosso repórter, está ao vivo com a gente. Vai conversar agora sobre as unidades, algumas unidades aí, na verdade, o cronograma foi adiado. É isso, Oswaldo? Boa noite. É isso mesmo, Mendonça. O início das aulas foi adiado para a próxima semana em 32 escolas. São unidades que estão passando por obras ou sendo preparadas para receber o ensino médio em tempo integral. Todas as escolas que tiverem suas aulas adiadas estão organizando o calendário de reposição. Para este ano, foram matriculados na rede estadual de ensino pouco mais de 500 mil alunos. Nesta quinta-feira, as aulas serão retomadas em 1.058 escolas. Para dar suporte ao ensino, são cerca de 36 mil professores. A Secretaria de Estado de Educação disse que foram investidos 96 milhões de reais em equipamentos para todas as escolas. Já aqui em Florianópolis, as aulas na rede municipal serão retomadas na próxima segunda-feira. E uma atenção, nesse mesmo dia, o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Público anunciou uma paralisação de 24 horas. Isso para a próxima segunda-feira, Alexandre. Voltamos com você aí no estúdio. Está certo, Oswaldo. Obrigado pelas suas informações ao vivo aqui com a gente. Pois é, como disse agora o Oswaldo Sagaz, o Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus da Grande Florianópolis anunciou aí uma paralisação total do transporte público já para essa segunda, dia 19. O motivo, segundo o comunicado no Facebook do Sindicato, é um protesto contra a reforma da Previdência, que está no Congresso Nacional. Bom, apesar da ideia de provocar aí uma discussão sobre a reforma, que é devida, né? É preciso discutir sobre essa reforma, mas só que é mais uma vez aí a população que vai sair prejudicada. Não é verdade? Imagine como vai começar a próxima segunda, se são cerca de 200 mil pessoas que dependem do ônibus para trabalhar todos os dias. A previsão, claro, é de completo caos no trânsito, que já é ruim de qualquer forma, né? Aí a Prefeitura deve disponibilizar vans na frente do Ticém, na capital, numa confusão de itinerários, de horários, que beira até o ridículo. O Congresso não vai retirar da pauta a reforma só porque os motoristas e cobradores de Florianópolis fizeram um protesto. O Carnaval já terminou. Que tal agora começar o ano de uma vez e com ideias mais eficientes de protesto, ao invés de penalizar mais uma vez a população, né?